Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o El Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens da animação Sing 2 Eu não tô achando que isso vai ser legal Eu não consigo! Posso tentar? Sim galerinha, nesses últimos dias chegou no cinema a animação Sing 2 que é a continuação, obviamente, de Sing Quem Canta Seus Males Espanta que inclusive, obviamente, tem vídeo aqui no canal onde eu falo da dublagem tem alguns vídeos aqui no canal que eu falei de Sing 2 muito especialmente pelo simples fato de que é um elenco de dublagem com muitos Star Talents, com muitos famosos e nesse Sing 2 teve mais famoso ainda então hoje eu vou mostrar pra vocês a listinha aí completa mas antes eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo então chega de enrolação e vamos conhecer aí a dublagem de Sing 2 Antes de falar dos personagens e dos dubladores, vamos falar do estúdio ao que tudo indica, a dublagem de Sing 2 foi realizada nos estúdios da Delarte e a direção não foi divulgada mas o que estão dizendo é que foi dirigido pelo Manolo Rey mas eu não posso confirmar e vamos começar, obviamente, pelos personagens que já são do primeiro filme que são os protagonistas começando pelo Buster Moon que tem o seu áudio original sendo feito pelo Matthew McConaughey Já no Brasil, seu dublador é o ótimo dublador Marcelo Garcia Marcelo Garcia é um dublador de mão cheia futuramente eu vou fazer um videozinho dedicado à carreira dele e ele apareceu num Quem Dubla que a gente teve no finalzinho do ano passado que foi do Gavião Arqueiro já que ele é o dublador do Gavião Arqueiro Uma personagem que está de volta que todo mundo ama é a Porca Rosita que tem o seu áudio original sendo feito pela Reese Witherspoon Já no Brasil, sua dubladora é a dubladora Jane Marie Jane dublou a personagem da Lies na produção Juntos Para Sempre Outra personagem que retorna é a Ash que é aquele porquinho espina, aquele oriço e ela tem o seu áudio original nos Estados Unidos sendo feito pela Scarlett Johansson No Brasil, ela foi dublada mais uma vez pela cantora Vanessa Camargo Oi gente, eu sou a Vanessa Camargo e eu tenho o prazer, a honra, a alegria de estar de volta dublando a Ash no filme Sing 2 eu fiquei muito feliz com essa experiência no primeiro filme foi a minha primeira dublagem na vida essa está sendo a minha segunda dublagem Clay Calloway? Não sente falta da música? Vanessa Camargo é uma cantora bastante conhecida e tem uma carreira já, digamos que bem de sucesso na música e ela dublou a Ash no primeiro filme Você esperava o que? Você nunca está aqui? Eu fiz isso por nós, Lance por você e por mim Ai queridinha, desculpa mas eu deixei meus óculos aí dentro Outro personagem que retorna é o Gorila Johnny que tem o seu áudio original nos Estados Unidos sendo feito pelo Taron Egerton No Brasil, ele foi dublado mais uma vez pelo Fiuk E aí meus amores, Fiuk aqui na área E eu estou aqui para dizer que eu estou muito feliz e muito honrado em poder dar voz de novo ao Johnny em Sing 2 Sim galerinha, Fiuk retornando aí a dublagem do personagem Johnny o ex-BBB, filho do Fábio Jr. está de volta e ele é sim o dublador mais uma vez do personagem Johnny Ah, eu estava no ensaio Ensaio? De que? Eu estava num concurso de canto Olha, pai Desculpa, mas eu não quero fazer parte da gangue Eu quero ser cantor Cantor? Olha pai, tudo bem, calma Eu consigo pagar fiança Tenho um prêmio e eu vou ganhar 100 mil dólares Outra personagem que retorna é a Mina que é aquela elefoa, elefanta que é bem maneira Nos Estados Unidos, o seu áudio original é feito pela cantora Tori Kelly No Brasil, sua dubladora mais uma vez é a Sandy Oi, estou aqui só para dizer que eu estou muito feliz de estar de novo no Sing, agora o Sing 2 dublando a Mina Fiquei muito honrada com esse convite E nesse filme, depois de vencer sua timidez e se colocar sob os holofotes a Mina finalmente conseguiu tirar proveito da sua voz poderosa e se tornou uma das estrelas do show de Buster Sim, galerinha, Sandy está de volta aí Ela foi a dubladora da personagem na primeira animação e ela obviamente retornou para esse segundo filme Aí, garota, que tal fazer parte de tudo isso? Sério? Puxa vida, era isso mesmo que eu queria te pedir Ótimo, porque eu preciso de uma ajudante de palco Uma ajudante? Mas... Outro personagem que nós temos de volta é o Gunter que tem o seu áudio original sendo feito pelo Nick Kroll E nesse Sing 2, ele é dublado pelo dublador Daniel Muller Vale lembrar que no Sing 1, quem o dublou foi o Marcelo Cerrado Iá, eu estou aqui! Iá, para esquentar as coisas no palco Peraí, você quer que a gente cante junto? Iá, nós dois juntos, já imaginou? O Bice vai pegar, não? Daniel é bastante conhecido por ser o dublador do Andrew DeLuca na série, né, que faz muito sucesso, Grey's Anatomy Um dia, tudo o que eu queria era ser como você, como todos vocês Eu queria conquistar o impossível, fazer a diferença na vida das pessoas Agora vamos falar da minha personagem favorita, que é a Senhora Kiki E ela tem o seu áudio original sendo feito pelo diretor da dublagem roteirista Garth Jennings No Brasil, ela foi dublada pelo meu grande amigo O Willy Contyfer Como são? Bom dia, Sr. Bo E vai ser mesmo, Dona Kiki Um dia muito bom Eu fiz um cafezinho Fez, é? Cadê? Ah, essa escada me deu uma sede danada O Willy Contyfer quebrou a internet aí, né, nos últimos dias Porque ele é o dublador do Tom Holland vivendo o Homem-Aranha Beleza, falamos dos personagens que são do primeiro filme que estão de volta Agora vamos falar dos novos personagens e seus novos dubladores E vamos começar pelo Jimmy Crystal Que tem o seu áudio original sendo feito pelo Bob Cannavale No Brasil, ele foi dublado pelo Sérgio Moreno Sérgio Moreno dubla o personagem do Geralt Deriva no The Witcher 3, né Que é um game muito maneiro Bem, achei que a Siri não se importaria de esperar mais um pouquinho Nada instrutivo, sem falar que é irracional Outra personagem que nós temos agora é a Portia Que tem o seu áudio original sendo feito pela Halshley No Brasil, ela foi dublada pela cantora Lexa Lexa é uma cantora que tem bastante evidência E esse foi o primeiro trabalho dela na dublagem Eu dublo a Portia e olha, pensa numa personagem divertida Eu vou morrer de rir, gente, ela é maluquinha Amei, amei fazer parte de um filme e de um elenco maravilhoso Outra personagem feminina que nós temos é a Nushi Que tem o seu áudio original sendo feito pela Letitia Wright No Brasil, ela foi dublada pela atriz e cantora Anne Gabriele A minha personagem Nushi é uma carinha nova Ela é uma dançarina experiente, ela é super talentosa E ela se apresenta no coração da cidade de Red Shore E com a sua alegria e compaixão, ela vai ser a treinadora perfeita pro Johnny Anne Gabriele participa do que eu considero pra mim Um dos vídeos mais importantes aqui do canal Que é o vídeo do quem dubla da Moana Porque ela é a dubladora da Moana aqui no Brasil Inclusive, ela se parece com a Moana Outro personagem que nós temos é o Darius Que tem o seu áudio original sendo feito pelo Eric André No Brasil, o seu dublador é o ótimo Marcelo Coutinho Marcelo Coutinho é um dublador de mão cheia com vários trabalhos marcantes Como por exemplo, o fato dele já ter dublado ninguém mais ninguém menos que o Ursinho Pooh Nessa trama de Sing 2, nós temos um personagem novo que tem muita importância pra trama Que é o Leão Clay E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo vocalista do U2 Bono No Brasil, ele foi dublado pelo cantor Paulo Ricardo Só precisa voltar a tocar O Clay Calloway é um novo e emocionante personagem que vemos em Sing 2 Depois de anos de fama no rock'n'roll Esse cantor lendário se escondeu do público Vivendo como um recluso desde a morte de sua esposa Sim, galerinha Paulo Ricardo, muito conhecido aí Cantor bastante famoso O nosso Bonovox, podemos dizer assim É o dublador do personagem E esse foi o primeiro trabalho dele na dublagem Não percam essa experiência divertida e emocionante Sing 2 6 de janeiro nos cinemas E por fim, o último personagem que nós temos é mais um gorila O Marcos Sim, galerinha O personagem do Marcos, que é o pai do Anthony, né? Ele tem o seu áudio original sendo feito pelo Peter Seraphine Wolves No Brasil, ele foi dublado peculiarmente pelo pai do dublador do Johnny Sim, cara O Fábio Jr. está dublando o personagem do Marcos Sim, galerinha Eles chamaram o pai do Fiuk Pra dublar o personagem Que é o pai do personagem do Fiuk Acho que deu pra entender Mas enfim É uma curiosidade É um fato novo E esse foi o primeiro trabalho do Fábio Jr. na dublagem Então é isso Esse é o videozinho de hoje Mostrando pra vocês os dubladores de Sing 2 A animação que está recheada de famosos Recheadas de Star Talent E vocês têm que conferir para tirar as suas próprias conclusões Na minha humilde opinião Algumas dublagens ficaram bem legais Já outras dublagens ficaram meio esquisitas Mas, de uma maneira geral Sing 2 é uma animação bem legal Com uma história bem interessante Eu achei a história do Sing 2 até melhor que a do Sing 1 Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Eu vou ficando por aqui Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no comentário nerd Caso você não seja inscrito Eu vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo